Quando sou convidada para casamento e não tenho vestido Olá, boa tarde Boa tarde Quanto é aquele vestido que está lá na vitrine? Aquele lá está R$ 2.800 Se bem que... Não, eu acho nem esse que eu vi não Deve ter sido outro na vitrine Mas vamos ver outros vestidos aqui Ai, esse aqui está lindo, mulher Olha, minha cara Quanto é esse? R$ 1.800 Se bem que esse detalhezinho aqui Não vai combinar com o meu sapato Deixa eu ver outro aqui Ah, não, olha isso aqui, menina Que lindo Olha os detalhes Esse aqui está quanto? R$ 2.200 Se bem que azul Acho que não vai dar certo, não Minhas vizinhas gostam de usar muito azul Aí vai estar aquele tanto de mulher de azul lá Vai parecer que abriu a gaiola das araras Vamos ver outro Ah, não Olha isso aqui, mulher Que coisa mais linda Ah, eu acho que vai ser esse Quanto é? R$ 1.900 Se bem que eu acho que não vai dar, não Acho que vai ficar muito grande em mim Nós fazemos um ajuste Do preço? Não, do vestido Ah, tá Não Deixa eu ver outro aqui Olha isso aqui, menina Que coisa mais fina Quanto é? R$ 2.000 Se bem que eu acho que não fica bem em mim não, viu Aí o mundo já está mais para lá do que para cá O pessoal vai achar que eu estou viúva Se a senhora desejar Nós temos a opção de locação É mais barato É? E quanto é? A partir de R$ 200 E parcelamos o cartão? Parcelamos Ah, então vamos A partir de R$ 300 Eu acho que não é bom